Bom dia, amigos! Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão, direto aqui de Montescião, nesse 1º de outubro de 2022. Não se esqueça que amanhã tem eleição. Estou aqui para convocar vocês para entrarem numa obra bonita, que é uma obra de três décadas, que é a obra da Rede Brasil Cidadão. Estou convocando vocês para virem trabalhar na Rádio Brasil Cidadão. Todo o trabalho aqui é voluntário, então venha exercer o seu papel de cidadão nesse novo cenário Brasil. Estamos convocando agora pessoas com capacidade para serem âncoras de programas especiais na Rádio Brasil Cidadão e para serem radialistas em geral, jornalistas, para trabalharem pelo objetivo maior, que é trazermos uma nova educação, uma educação que traga com força maior na alfabetização comportamental. Por conta do nosso livro Pedagogia da Sustentabilidade, que traz essa alfabetização, que está aí na Amazon mostrando para o mundo que a única solução é a educação, e uma educação que priorize valores e comportamento adequado ao que é o terceiro milênio. Tem que vir uma pessoa holística, uma pessoa que saiba trabalhar nos sete segmentos da Escola de Cidadania, desde a professora Rosa até o professor Terra. É para você, é por você, mas tem que ser com você que estamos aqui fazendo essa convocação, essa intimação pela Rádio Brasil Cidadão, direto de Montescião. Vem para cá!